Fala galerinha, aqui quem tá falando é o Annelise Guiajima e Kim, e hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui de Annelise pra vocês Na missão, como vocês podem tá Como vocês podem ver, eu já... E você pode ver que eu tô meio que não usei hack, tá? É que hoje eu tô quase terminando todas as missões, só faltam 1, 2, 3, 4, pra depois eu ir pra essa, que só tem pouca Esse mundo não é difícil, mas hoje o objetivo do vídeo é a Annelise Guiajima e Kim do Annelise Guiajima Vocês já sabem, vamos botar a Annelise aqui pra médio, porque meu irmão deixou aqui Tipo, tudo no... E a surpresa, eu sei lutar com os Ea Surpresa Já matei já agora É fácil lutar com eles Eles são muito fáceis de lutar E eu fiz aqui, então Já bora, já vamos pro vídeo, né? Espero que vocês gostam Eu começo logo de um comentário, deixa o seu like, se inscrever no canal Ativar a notificação, não perder nenhum vídeo novo todo dia E vai me também tá trazendo tutoriais de Annelise pra vocês aprenderem Se vocês quiserem, mas aí vocês pensam aqui no comentário, eu quero Pronto, atendidinha, os caras nesse Ah, morreu Perdi muito já Ah, matei Nossa O gás não saiu até agora Nossa Carregando a rifle Ah, eu tenho que encontrar isso pra pegar o cara de mão Ela já perdeu a metade da vida Ela morreu Agora o cara tá querendo me matar Dali de cima O cara colocou o negócio aqui, não sei o que Agora toma, toma, toma Pronto, ele morreu Não vou precisar de pegar kit médico Comandando essas coisas Vamos pedindo de lança aqui em cima do verdinho Ah, vamos matar esses dois aqui, mano Vai ser uma legal mata os dois Pronto, aqui Que legal, mano Que gostoso que eu mato os dois juntos Aqui eu não mato, eu vou Aqui, ó Eu sou o alvo Eu sou Nossa O cara me deu uma madeirada na cabeça Carregou Aqui, vai parar um aqui em cima Então já vem Tá aqui pra lá Ou Ou Nossa, mano Que azar Vai ter vinganças aí O cara tá aqui em cima Nossa, o cara aqui Nem vi Nem reparei isso, gente É sério Cadê ele? Ele tá aqui Eu sei que ele tá aqui Ele tá aqui Mas eu não mato ele aqui O cara tá arrependido demais É o roxão Vitória Nem precisa de matar o vermelho, né? Bora Tá indo mais uma vez Mas aqui já Nossa, mano Tem coisa pra impedir Os coxão Coisa que tenta impedir O vídeo dos outros Ai, pula logo Ai, pula logo Oh, merda Agora bora Agora bora tá jogando Eu vou tá jogando só mais uma partida Agora Porque eu vou acabar agora Depois dessa partida Já vou tá matando os caras aqui de riff Eu não mato com isso Meus homens Não são ruim, não Tô no médio Não é fácil Tô no que do no médio Ué Ó, só com as coisas que eu venci Eles não ficam com medo Fô, outro pulando ali Nossa, o outro é que não já Tô doidão, né? Vou Mateja, mateja Nossa O outro é doidão em cima Bora, bora Pera aí Vai vir aqui Pra ver Tá, fica meio pouquinho Tá Tá começando Fude Ó, ele tá preso ali, né? Se eu cair Nossa, estou em cima de mim Quase que estourou, né? Não tô com coordenada de HP, né? Deixa ele aparecer aqui Aparece? Nossa, hein Não, 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 não Nossa, sai Ah, é? Nossa O cara tá Não sei não Esse é o anelido aqui Tá bravo Não quis perder Passou perto Pode Pode raspar o meu Vai, desce, hein? Desce? Então, gente Ó, míssel com objetivos Aqui, eu já sei Aqui, é Ah, não, né? É míssel não Só que eu sou esperto Ah, mano Eu odeio Essas anelidas aqui Eu tenho nada Pra fazer Olha o outro Meu Deus Não tô vendo Nada Aqui, não tô entendendo Mais nada Quero subir De um lado Ele pro outro Não sai De um lado Eu abrimei Essas verbas aqui Ah, gente Então, queria agradecer Pra vocês também Pelo ser novo Subi muito Subi muito mesmo Obrigada Oxi Não nada Os dois Aí Que besta O cara Ataca Nós bem aqui Acabar com essa festinha Aqui Pronto Agora Ele vai cair Aqui do lado Eu sei disso Falei Não, não Mano Vocês vão me tomar Um pequeno Com vida infinita Se eu tenho Só cem Indivíduos Os caras Deve ter Mil Nossa Nossa E óvore Matou Nada E óvore Matou Nada E óvore Matou Nada Nossa Pronto Vitória O dia Que eu O vídeo Que eu Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o joinha Hoje a luta Foi um pouquinho Bugada E é isso Gente Fui